E aí pessoal, tudo bem? Eu trago um vídeo hoje muito importante, eu achei muito interessante, não sei se vocês viram aí nos noticiários, um garoto de 8 anos, que em um acidente de ônibus, ele teve o seu braço amputado e o braço dele foi reconstituído. Então eu achei muito interessante trazer essa informação, porque eu já presenciei alguns pacientes que teve membros decepados e não conseguiu fazer a reconstituição desse membro, a readequação desse membro no corpo, por quê? Por levar de forma errada ou por não ter o conhecimento e não levar o membro amputado também, tá bom? Então, muito importante esse vídeo, fique até o final, essa história é muito comovente, eu falando como volte, né? Essa história é muito comovente e mexeu bastante comigo, tá bom? Por se tratar de uma criança. Essa reportagem é do G1, aconteceu lá no Rio de Janeiro, e o tema da reportagem é assim, ação rápida para recuperar braços de menino em acidente no Rio foi crucial para reimplantar, diz o médico. Olha aqui, aí nós temos aqui, tombamento do ônibus, deixou 26 pessoas feridas em São Cristóvão, cirurgião que fez o procedimento em Davi, de 8 anos, afirma que a demora poderia colocar a criança em risco. O paciente hoje está em observação, né? Provavelmente hoje, isso aconteceu no dia 9, hoje é dia 17, provavelmente já deve ter tido alta. Aqui está a foto do menininho, eu não vou pôr para correr o vídeo por conta de direitos autorais, tá bom? E aí o YouTube pode, né, estar entrando em direitos autorais, não vou correr o vídeo, mas eu vou ver a matéria juntamente com você. O cirurgião plástico que reimplantou o braço do menino Davi Giovanni Guimarães, de 8 anos, destaca que a rapidez com que o mototaxista Diego Mendes encontrou o membro e o levou para o hospital foi crucial para a possibilidade da cirurgia, que durou 5 horas. Davi tinha perdido o membro depois de um ônibus da linha 476, Tombar, em São Cristóvão, na noite de sexta-feira. Olha que interessante, gente. Olha o que o cirurgião plástico disse. Se tivesse demorado um pouquinho mais, infelizmente, seria inviável uma cirurgia dessa. Poderia colocar a criança em risco, afirma o médico Rudolf Nunes. Olha aqui, a cirurgia também contou com dois ortopedistas e foi considerada um sucesso. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Quinta do Orneste. Aí, gente, olha aqui. O principal desafio era reconstituir os vasos sanguíneos. Os médicos usaram o microscópio que aumenta em até 40 vezes a área afetada. Olha que legal. Então, aqui, o cirurgião plástico, o Rudolfo, eles disseram que a maior dificuldade é o quê? Ligar os vasos sanguíneos, porque amputou o braço, precisa religar os vasos sanguíneos. E também há o problema em situações aos tendões, para que a pessoa possa ter um movimento muscular novamente. E ele vai falar sobre isso aqui. Ele comenta um pouco sobre isso. Em termos de membro superior, ele tem um ombro preservado. A gente vai restabelecer a movimentação do cotovelo. Na verdade, ele disse assim, uma coisa mais crítica seria a recuperação dos movimentos da mão. Porque ele depende da capacidade de regeneração dos nervos, explica o médico. Então, para a mão dele começar a se movimentar novamente, ele vai precisar da regeneração dos nervos. Então, isso vai demorar um tempo. Ao encontrar o bracinho caído, olha que legal essa história. O mototaxista disse que só pensou em correr de volta para o hospital. Ele tinha retornado ao local do acidente para procurar a cachorrinha da família que também estava no ônibus. O mototaxista, ele retornou no local do acidente para procurar a cachorrinha da família que estava no ônibus. E aí, gente, ele achou o braço do menino. E quando ele encontrou o braço do menino, ele não pensou duas vezes em armazenar de forma adequada e voltar para o hospital para que pudesse ocorrer um reimplante do braço do menino. E o cara foi muito corajoso. Imagina você, em um acidente, pegar um braço ali, um membro, e levar para o hospital. Olha aqui, vamos ver como que ele fez. Esse aqui é o nosso herói, Diego Mendes. Diego, parabéns. Você não é só um mototaxista, você é um herói, cara. Parabéns mesmo. Alguém que conhece o Diego aí, comenta embaixo desse vídeo, manda esse vídeo para ele, porque ele realmente é um herói. Parabéns, Diego. Você quer ir do Rio de Janeiro? Olha o que ele disse. Eu pensei nas minhas filhas. Eu vi aquela criança no meio da confusão e na hora eu só pensei, eu tenho que salvar essa criança. Depois, a única coisa que passou pela minha cabeça era voltar para levar o bracinho dele, porque eu sabia que tinha uma chance de implantar o bracinho dele de volta, destacou o Diego. Olha que interessante. Ele participou, ele participou do salvamento do menino e ainda voltou no local para procurar a cachorrinha da família, achou o braço e ainda levou o bracinho do menino. A mãe do menino contou que nessa segunda dia 9, começaram a dar leite pela sonda para que o menino se recupere bem. Então, essa aqui é a mãe dele. Força-tarefa para socorrer vítimas. Pessoas que estavam nas mediações do tombamento montaram uma força-tarefa para socorrer os feridos. Jovens da Assembleia de Deus de São Cristóvão, o Ministério Madureira, que faziam um encontro em uma igreja ao lado do acidente, ajudaram a salvar as vítimas. Parabéns aí, os jovens da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira. O autônomo Samuel Oliveira da Silva lembrou que foi ele que retirou o braço do menino de dentro do ônibus. Olha o menino aqui. Quando o acidente aconteceu, eu estava saindo, o pessoal gritando e viu o ônibus caído. E quando eu cheguei lá, eu vi o Davizinho ali do lado de fora do ônibus. Aquela cena me chocou muito de ver ele sem o bracinho. Foi quando eu entrei no ônibus e a gente achou o braço dele, lembrou. Então, gente, no momento, vamos supor que você encontre uma vítima aí que teve uma amputação de membro, a primeira coisa que você vai fazer é um torniquete para que não fique perdendo sangue, né? Porque pega vasos importantes, pega artérias e a tendência é ficar perdendo sangue e a vítima pode até evoluir para o óbito. Então, toda amputação que você pegar, você vai fazer um torniquete, né? Um torniquete para que evite que a vítima perca mais sangue, tá bom? E se ela perder mais sangue, ela pode fazer um choque hipovolêmico. Isso é muito importante. A comerciante Patrícia Santos Brito foi a responsável por guardar o membro da criança até que ele fosse encaminhado para o hospital. Ela conta que não foi um ato heróico, e sim uma empatia. Quer dizer, ela se colocou no lugar do outro. Olha como ficou o ônibus aqui, ó. Tombado. A gente pegou o saco de gelo, olha como que eles acondicionaram o braço da criança. Então, existe uma maneira correta de fazer. Olha aqui. A gente pegou um saco de gelo, colocou dentro e entregamos o braço do Davi para os bombeiros. Não foi heróico. É o ser humano querer ajudar o outro. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia pelo próximo. As pessoas estão muito agressivas. As pessoas têm que ajudar o próximo. Conta a Patrícia. Olha que legal, né, gente? Então, parabéns para todo mundo aí que trabalhou nesse acidente. Parabéns aos jovens aí da Assembleia de Deus. Parabéns aí, o mototaxista. Parabéns aí a essa comerciante, a Patrícia Santos. Parabéns para vocês por ter... Eu ia falando do ar-condicionado. Está tão calor aqui, né? Mas é acondicionado de forma correta o bracinho do garoto. Parabéns mesmo. Vocês estão de parabéns. A Patrícia disse que não é ato heróico, né? Mas é simpatia se colocar no lugar do outro. Mas realmente vocês são heróis. Heróis não são pessoas que ficam confinados em uma casa no Big Brother durante três meses e saem de lá falando que é herói. Não, herói são pessoas igual vocês. Pessoas comuns que fazem atos que realmente salvam vidas. Parabéns mesmo. Tá bom? Parabéns mesmo. E por conta desse vídeo, eu quero gravar um vídeo exclusivo falando um pouquinho sobre amputação e hemorragias. O que você deve fazer? Eu vou gravar ainda essa semana esse vídeo para que fique mais claro aí para você. Hoje eu quis trazer essa reportagem. Se você gostou dessa reportagem, deixe o seu comentário embaixo desse vídeo. Se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Se você quer aprender mais sobre como agir numa situação de urgência e emergência no pré-hospitalar, eu vou deixar aqui, se você é inseguro, não sabe o que fazer no pré-hospitalar, fica perdido diante de um acidente e você quer socorrer, mas não sabe como, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição, o link do curso de APH, atendimento pré-hospitalar. Você pode fazer de onde você quiser. Ele é totalmente online. Tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.